E aí galera do blog, beleza? Primeiramente eu queria me desculpar pela semana passada não ter postado Eu queria agradecer também ao Spider É que ocorreu um contratempo aí, eu não pude mesmo gravar o vídeo pra vocês Mas hoje eu vou trazer pra vocês a review do Starbuzz Winterfresh É o corte do fumo, o preparo do alumínio e do fumo, né, do roche Tem as fotos aí que vocês já viram Eu vou falar um pouco do cheiro dele De primeira, quando tu abre assim a latinha, né Ele vem em dois saquinhos, mas tu já consegue sentir bastante o cheiro dele É muito parecido com aquele Trident de... É um Trident meio verde água, assim, que parece aqueles sprays pra machucado também Cheiro muito gostoso Corte, vocês vão conseguir ver melhor na foto, mas é melado, pequeno e sem cor mesmo Ele é... não tem corante Típico da Starbuzz Só que esse eu achei um pouquinho menos melado, eu acho Vou mostrar um pouquinho da fumaça aí pra vocês Setup padrão que eu tô usando KM Dynasty Namor Small Funa da Tangiers Três Econaras E... Tô usando difusor também de acessório Ah, eu queria mostrar também pra vocês É... que nessa compra que eu fiz desses Starbuzz aí É... eu pedi mais um quad metal Um abafador quad metal da Tangiers Só que como vocês podem ver, que esse aqui é meu antigo Já tem mais de um ano e meio Ele já tá bem desgastado A umidade tirou o brilho dele E o novo, olha como vocês podem ver a diferença aí Até a pegada dele é maior Tá? Vocês podem ver aí E o modelo dele é diferente Ele tem... ele é meio quadriculado aqui Em vez de ser redondo que nem esse Os desenhos são iguais Só que em vez de coração Que esse possui Esse tem um cavalo Eu acho que é só isso a diferença mesmo Mas ele tá bem mais bonito, como vocês podem ver aí Vou falar um pouco do gosto do fumo O gosto do fumo é bem fiel ao cheiro Quando eu comprei eu achei que ele ia ser um fumo extremamente refrescante Mais que Miso Menta Porém Assim, a primeira puxada que eu já dei Assim, eu já vi que ele A refrescância dele é um pouquinho só mais forte que o Alfaquer Menta Não chega nem a ser um Miso Menta mesmo Mas é bem fiel ao cheiro Aquele gosto do Trident Que eu não sei o nome Acho que é Fresh Mint Que ele é azul água Vou pôr o abafador aí Minha nota pra ele é um Muito bom Só não dou esse leite pelo nome Por ser Winter Fresh Tu espera que é um fumo extremamente refrescante Mas É mais um sabor de Que eles falam Não é Spearmint Eu não sei Mas é bem diferente É tipo Gelol mesmo É entre um muito bom e um excelente mesmo Porque a fumaça Por ser um fumo premium A fumaça dele é bem branca Com grande quantidade E a duração é Aí tu consegue fumar bem tranquilo Dois sets de carvão Bom, é isso aí galera Eu vou também postar a foto do Desse Trident que eu tô falando Que eu não sei certinho Mas eu acho que é Fresh Mint E pra quem viu esse vídeo no Youtube Escreve-se ali em cima E dá um gostei embaixo Pra ajudar a gente a divulgar E também toda vez que você entrar Na sua conta do Youtube Vai ter nossos Nossos vídeos postados Na hora que a gente postou Já vai aparecer lá Acessem o Tiny Chat Que é pelo fórum É blogdoarguile.com.br Barra fórum Tirem suas dúvidas Também no fórum Não só aqui no blog Mesmo nesses vídeos Lá tem bastante coisa legal também Valeu galera